Olá meus irmãos daqui fala irmã São Manoel são todos bem-vindos no canal espacial din angulo ok para você que é novo este canal foi feito para compartilhar mensagens de fé nos irmãos hoje vamos falar acerca do apóstolo Paulo né falar da do milagre que ele fez né da ressurreição que ele fez no irmão né um irmão que faleceu e o Paulo fez um milagre para ressuscitar este mesmo irmão também vamos falar um pouco do Partido Pão ok um pouco até não não é muito prolongar porque esse ensinamento é lógico esse ensinamento é bíblico este ensinamento e ao chamaxia também fez ensinou também é os seus seguidores para fazer o mesmo ok vamos pegar aqui o nosso a nossa Bíblia né vamos pegar aqui a nossa Bíblia vamos pegar um livro de atos no capítulo de número 20 e no versículo de número 7 até 12 diz o seguinte a palavra é no shabat a noite nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão Paulo falou nessa reunião e falando falando até a meia-noite pois ia viajar no dia seguinte havia muita laparina acesa na sala onde nós estávamos reunidos a qual ficava no terceiro andar da casa o moço chamado é o tico estava sentado numa janela e como Paulo continuasse falando durante muito tempo o sono do moço foi aumentando de repente ele dormiu e caiu da janela e aí caiu da janela quando o levantaram estava morto no versículo desde o seguinte então Paulo desceu abaixo né então Paulo desceu abaixou-se abraçou o moço e disse não se assustem pois ele está vivo em seguida Paulo subiu de novo partiu o pão e comeu falou ainda muito tempo até de manhã e depois foi embora aí levaram o moço vivo para casa dele e isso os deixou muito animado é é isso aqui meus irmãos a bíblia aqui nos revela nos revela nos revela no livro de atos no capítulo de número 20 no versículo de número 7 até 12 ele fala que o Paulo sempre levava este ensinamento do partir do do pão no momento que o Paulo quer dizer naquele momento o Paulo estava se despedir dos outros irmãos porque ia para outra cidade levar o evangelho de al-shah-mashia só que ele antes dele ir ele fez que fez o partir do pão com os outros irmãos que é isso aqui também é sagrado meus irmãos depois dele partir o pão tinha um jovem que estava ali também é nessa reunião entre os irmãos só que ele tinha um sono muito profundo neste sono ele como tava sentado lá da janela o mesmo irmão caiu da janela até ao chão e estava morto ok e estava morto Paulo provou mais uma vez que ele era um profeta ou seja era um apóstolo levantado levantado pelo criador Paulo era um apóstolo bem inspirado na palavra e na sabedoria do criador o paulo nele habitava o espírito do grande jude revaviré ou seja o cadouche do nosso criador habitava aí dentro do paulo por isso que o paulo fazia milagre curava fregava levava o evangelho em todos cantos onde ele chegava então ele mostrou duas coisas ele mostrou que ele tinha sabedoria de pregar a palavra né de pregar de levar o evangelho e também ele mostrou que por intermédio da palavra do criador e com fé que nós temos nós podemos também fazer milagre podemos também fazer curas ok o paulo como tinha uma fé enorme ele fazia ele fazia ressuscitar o morto ok quer dizer o pessoal que estava lá eles só tiveram a pensar pronto o nosso irmão aqui morreu porque era uma distância da janela até o chão aqui o nosso irmão já não tem mais vida pegaram o pulso pegaram as carotidas seguraram viram na respiração viram que já não tinha vida nele né mas o paulo quando chegou ele se como não fica calmo ele está descansar ele vai acordar ele não morreu porque porque a fé do paulo era maior a fé do paulo era grande era o indivíduo com uma fé mais grande no meio daqueles todos os irmãos por isso que quando viram aquele irmão se levantar todo mundo ficou espantado e maravilhoso viram uau que maravilha que o paulo fez aqui uau não ele é ungido do criador ele é é uma pessoa levantado mesmo pelo criador para pregar e levar esta palavra e também levar a sabedoria levar o conhecimento e acima de tudo leva ensinar os irmãos tem fé em al-shah-mashia porque o paulo batizava paulo curava mas no nome de al-shah-mashia ok ele fazia os judeus e não judeus acreditar em que existe um salvador que morreu na cruz para salvar a humanidade ou seja na cruz não no madeio para salvar a humanidade então é isto todo aquele indivíduo que crê nele e for batizado claramente será salvo é isto meus irmãos então esta é a palavra que eu trago hoje para os irmãos para é é compartilhar esta mesma mensagem compartilhe esta mensagem é comenta aqui para para que é nós tenhamos um bom engajamento dentro desta plataforma o que é meus irmãos é isso aqui então chama aí meus irmãos e aí e aí e aí E aí